E a Polícia Federal fez hoje uma demonstração em Brasília de como vai usar drones ali na fiscalização de crimes eleitorais. A Tainá Farfã explica tudinho pra gente. Oi, Tainá, boa noite, muito bem-vinda, querida. Oi, Mona, obrigada. Excelente noite pra você e pra quem acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. Pois é, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF, a Polícia Federal fez essa demonstração hoje lá no Estádio Nacional Mané Garrincha pra apresentar esses drones que vão trabalhar na fiscalização e na segurança do primeiro turno das eleições já nesse próximo domingo. Então, como que esses drones vão atuar? Eles vão ficar bem distantes do local da votação, cerca de 700, 800 metros no ar, justamente pra as pessoas não perceberem a presença deles e eles vão, por meio das imagens, tentar identificar possíveis crimes eleitorais, como, por exemplo, boca de urna, compras de votos, transporte legal de eleitores, entre outros crimes que podem ser cometidos ali no dia da votação. Esses equipamentos que são pilotados de forma remota vão atuar nas principais zonas eleitorais do país. Aqui em Brasília vão ser utilizados três drones que vão circular entre as zonas eleitorais e a Polícia Federal acabou não divulgando a quantidade de drones que vão atuar em outras cidades importantes do país, justamente por uma questão de segurança. Não é pras pessoas perceberem que aqueles drones estão ali filmando tudo. Essa não é a primeira vez que esses drones são usados nas eleições, a primeira vez foi em 2020, nas últimas eleições. Deu tudo certo, a Polícia Federal, então, tá repetindo a dose. Então, se você tá planejando fazer alguma coisa errada ali no dia da eleição, toma cuidado que você pode estar sendo filmado. Volto com você, Mona. Sem dúvida, não faça de jeito nenhum, faça a coisa certa.